Um homem de 50 anos foi vítima de ataque com um golpe de facão na praça da rodoviária, no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. O segundo batalhão da polícia militar relata que os policiais foram acionados por equipe do Hospital São Marcos, sendo que o homem sofreu um corte no lado direito da face. O fato ocorreu após a vítima, que disse ser morador de rua, se desentender com o indivíduo morador do bairro Betânia, o qual após a discussão teria se retirado do local e retornado minutos depois em posse do facão, golpeando-o, detalha a polícia militar. A vítima chegou ao hospital após ser socorrida por moradores. A polícia militar registra que buscas foram realizadas com o objetivo de localizar o suspeito, mas não ele não foi encontrado até o fechamento do boletim de ocorrência policial. Obrigado. Obrigado.